para si, não é? Sim, é uma segunda casa para mim. Aliás, eu fui feita lá e nasci lá, não é? E criada também lá. É aquela que é a primeira casa ou Portugal é o seu país? Portugal é o meu país. Apesar de ter crescido ali e a Suíça ter mudado os ferros. Nós podemos ter muitos países, não é? Sim, mas Portugal é sempre Portugal. É um cheiro diferente. E acho que só sente quem está fora. E como é que vocês, como é que vocês, no seio da família, portanto, eu estou aqui a pensar na Fanny, muito adolescente ainda, como é que vocês viviam o mês em que vinham a Portugal ou os meses em que viriam a Portugal? Olha, era uma alegria. E chegar a Portugal era super rápido. Apesar de a gente demorar umas 20 horas, 21 horas. Pois, o problema é esse. Não se para, não é? Mas parece que a gente chegava rápido. A ir para cima. Mas os pais, por exemplo, paravam durante essas 20 horas. Sim, para descansar. Para descansar, para beber água, para lavar a cara. É uma viagem muito cansativa, mas pronto, a gente lá fazia da melhor maneira. Com as lencheiras e a brandar dentro do carro, portanto. Porque se querem chegar rapidamente, não é? É, queremos é se chegar, mas tem-se que ir devagarinho para se chegar bem. Exatamente. Mas ir para cima era muito chato. Então puderam... Muito simplesmente, a sério. Havia passado o mês da saudade amaciada, portanto, depois era recomeçar tudo de novo. Mas também nunca nos despedíamos de ninguém. Nunca ninguém sabia quando é que a gente ia embora. Vocês iam-se embora à francesa? Sem dizer, sim. Não era a suíça, era à francesa? Era para evitar a dor. Era desde a francesa? Claro. As despedidas, não é? Sim, a dor de quem cá fica. Como é que uma jovem, porque os pais certamente preparariam isto de uma outra forma, como é que uma jovem vivia esses meses ou esses dias que antecediam a vinda para Portugal? Com muita ansiedade, com muita alegria? Ah, e eu já tinha a mala feita. Eu subia em julho, final do mês de julho, eu em junho, fins de maio já tinha a mala feita. Mas você era uma consumista, portanto não seria apenas uma mala, seria como José Castelo Branco, mas 10 ou 20. Claro que as minhas malas não sou com mais dele, não é? Ninguém, pelo menos eu, tenho que andar uma vida inteira e até morrer, nunca hei de conseguir ter malas com mais dele. Mas sim, finais de maio já era aquela ansiedade, e quando se vê aquela placa que diz Portugal um quilómetro, mas é uma sensação... Mas aquele quilómetro leva tempo, não é? Ah, é o quilómetro mais longo da minha vida, e depois de passar a fronteira então, Vilar Formoso, parece que nunca mais chega a casa. Vocês vinham de férias para onde, concretamente? Sempre ao Oliveira das Meias. Ao Oliveira das Meias, aliás, onde está ainda a viver. Sim, onde estou a morar, sim. E com o negócio posto. Sim, senhora. Já é em Valcâmbra. Acorreu muito bem. Graças a Deus. E o que é que a Fánia fazia durante esse tempo de férias? Vocês vinham em Agosto? Olha, não fazia nada. Comia, bebia, ia à praia, dormia... E regressava-se à Suíça com os quilitos a mais. Ah, isso era, era. Mas também não me privava de nada. A minha boca, como eu dizia, era uma via verde. Eu comia tudo. Comia tudo. Ela diz quantas muito engraçadas. Comia tudinho, não me privava de nada. Era arroz com batata, batata com arroz, era o bacalhau daqui, feijoada, tudo, num privado de nadinha. Eu tenho a sensação que, certamente, nos meios mais pequenos, nas vilas, nas aldeias, mais do que até nas pequenas cidades ou nas cidades grandes. Depois, ao final da tarde, há aqui, ainda há dias, tivemos em Cairiga, que triplica a população nesta altura do ano. Reúnem-se à mesa do café, a jogar cartas, a jogar dominó, a partilhar vivências e a comer caracóis e caracoletas e a beber a cervejinha.